Um dos princípios do olimpismo é que o esporte deve ser acessível para todo mundo, não importa sexo, credo, raça, gênero, enfim. Uma das iniciativas que corroboram com esse espírito é a Pride House, a Casa do Orgulho. Esse é um espaço para celebrar, mas também para sensibilizar o público presente em grandes competições esportivas como os Jogos Olímpicos sobre a causa LGBTQIA+. A Pride House é um lugar inclusivo e bem-vejante, um lugar de vida que queremos compartilhar com todos e todas durante os Jogos Olímpicos para promover a inclusão para o esporte, para e para o esporte. A ideia aqui é de celebrar os atletas LGBTI+, é de desinvisibilizar e é de trazer um heritagem para permitir um esporte mais inclusivo para todos e todas. É gratuito, é de inscrição, todo mundo é bem-vindo. A Pride House vai ficar aberta durante toda a Olimpíada, ou seja, de 26 de julho até 11 de agosto. O espaço de eventos é um barco e fica atracado no Rio Sena. Por aqui vai ter telão para assistir às provas olímpicas como se fosse uma fanfest. Mas a animação vai rolar também do lado de fora, às margens do rio. Durante o dia, o lugar vai ter iniciação esportiva para toda a família, enquanto à noite terá uma pegada mais festiva. A Pride House é uma iniciativa independente que começou em 2010, mas esta é a primeira vez que ela foi acolhida oficialmente pelo Comitê Organizador dos Jogos. Em França, o vemos os números de agressão da comunidade LGTB, mais o que não é? Então, não é? Bom, a uma aumenta essa semana das agressões. E então, para nós, o que os Jogos tinham uma responsabilidade para fazer progressar esse assunto. E, para mostrar que o Sporto pode realmente aportar a sua pierre à edifico, a casa teve duas passagens pelo Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante a Copa do Mundo de Futebol e a Olimpíada. Mas o projeto foi rejeitado em países com leis que restringem a liberdade da comunidade LGBT. Quando eu competi em meus jogos de Olimpíada em 2014, não havia nada sobre isso. E isso tem evoluído, definitivamente. Por exemplo, nos jogos de summer de Rio para Tokio, houve uma grande mudança. Em Tokio, houve 187 jogadores de LGBTQIA+, e eu espero que haverá mais aqui em Paris. Nós esperamos, porque o mais que eles possam ser, o melhor. Mas isso também vem por causa do mais apoio e do mais que nós fazemos para aportar os atletas. E é uma oportunidade especial, porque também, durante os Jogos de Olimpíadas, não poderia haver muito engajamento por causa da Covid. E agora, isso é realmente a primeira vez que esse espaço vai ser aberto para o público, aberto para os atletas e para todos. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível. Uma oportunidade incrível. Tchau.